E aí galera Gamers, tudo bem com vocês? Isso aqui é um vídeo rapidinho só para mostrar um tutorial como trocar as baterias do nosso amigo SEGA SATAN Primeiramente vai ter que comprar essa bateria aqui, CR2032 Esse aqui eu paguei um dólar, que no Recway Shop vem duas baterias E vamos trocar agora aqui para ver como que vai ficar, você vai ter que fazer o primeiro passo aqui atrás do aparelho Tirando essa tampinha aqui galera, a bateria está bem na portinha aqui, só puxar aqui Trocou a bateria, pegar a bateria nova Essa aqui não é a bateria Xing Ling, por isso que é baratinho, na verdade custa caro essa bateria Botou aqui, fechou Está novo em folha o nosso SEGA SATAN Beleza? Rapidinhas aí para vocês Até a próxima aí galera Fui!